Música Eu sou Cristiane, eu sou enfermeira aqui do Hospital Silbera Fontes, um hospital municipal aqui da cidade de Santos e eu estou aqui para anunciar o nascimento do primeiro bebê aqui na rede pública. Nasceu um menino, é 6,46, pesando 3,2 kg, 48,5 cm de parto natural. Mãe e bebê, eles passam bem. Música Música